Lançou! Vai ficar de mano! De novo, de novo, de mano! Brian Rodrigues com a canhota! Olha o gol! Arrasca! Eita! Gol do Uruguai! Quero ver! Autorizado Valverde! Gol! Gol! Celeste! Eu acho que a gente teve uma alteração, né? Deixa eu só acompanhar esse ataque. Bola tocada atrás. Valverde. Bom passe. Piqueires toca. Olha o gol dele! Do garoto! Gol! Gol! Augustin Álvares Martínez! O Uruguai domina a partida. É um jogo muito tranquilo. Como é que chamava aquele meio cabeludinho? Eteverria? Eteverri. Eteverri. Isso. Aquele cara jogava a bola. Moreno, Moreno, sai mal. Uruguai, Moreno! Gol! Gol da Bolívia! Uruguai perdoa na saída para o jogo. Vem o Uruguai. Arrascaeta devolveu bem. Enumbá protege. É pênalti! É pênalti! Arrascaeta domina, passa. Aí o Brian Rodrigues vai ir para a bola e o Enumbá fecha a porta na cara dele. Com o corpo, proteção normal, sobrou um braço, é falta, é para pênalti. Como é que é, PC? É pênalti assim, Vilano. Foi muito mais do que uma proteção. Arrascaeta! Autorizado! Camisa 10, arrasca, bateu! Gol! Gol do Uruguai! Toca a bola, Bolívia. Bola levantada na área. Pênalti! Nandes vem por trás e faz o pênalti empurrando. Vamos rever? Ó, ela vem alçada. Central do apito, Paulo César de Oliveira. Para o Uruguai. Pé direito. Autorizado. Moreno. Partiu. Bateu! Gol! Da Bolívia!